Polícia Civil recupera diamantes e relógios furtados do apartamento de Carlinhos Maia, em Maceió. A Polícia Civil de Alagoas confirmou neste sábado, dia 13, que recuperou os diamantes e os relógios furtados do apartamento dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, no bairro de Cruz das Almas, em Maceió. A ação foi em Campina Grande, na Paraíba. Os detalhes ainda não foram repassados pela Polícia Civil. Em seu perfil no Instagram, Carlinhos publicou uma mensagem comemorando os objetos recuperados e agradecendo a ação policial. Deus é muito bom o tempo todo e a justiça divina não falha. O que é nosso por direito, volta. Obrigado à polícia que simplesmente foi impecável, do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado. Obrigado a todos, disse o influenciador. Três suspeitos do crime foram presos no dia 7 de junho, na Paraíba. Eliabio Custódio Nepopsemo, Welton Medeiros da Silva e Emerson Diolando Lira. Somente Emerson conseguiu o direito de responder ao processo em liberdade. Os três negam participação ou furto ao apartamento em Maceió. No começo do mês, o delegado Luiz Mélio Campos, que investiga o caso, informou que a polícia científica concluiu os laudos periciais feitos no apartamento após o crime e no carro apreendido com o suspeito em Campina Grande, na Paraíba. Apesar das prisões, a Polícia Civil de Alagoas acredita que o crime foi encomendado e planejado há um bom tempo, mas não especificou por quanto tempo. Uma câmera de segurança flagou duas pessoas entrando no prédio, disfarçadas com máscara, luva e chapéu. Fotos mostram armários do quarto reviravoltos, revirados. Entre os materiais furtados estão um relógio, avaliado em um milhão de reais, e um colar de 36 diamantes, de preço estimado em aproximadamente um milhão e meio de reais. No cofre do apartamento, que também foi levado, haviam outras joias. Após o furto, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram que se mudariam para São Paulo, mas há uma semana eles retornaram a Maceió e voltaram ao apartamento pela primeira vez. Nas redes sociais, Carlinhos disse que eles decidiram morar no imóvel novamente, e que todos os funcionários que trabalhavam com ele em Maceió foram demitidos. Realmente um excelente trabalho da Polícia Civil. E se ainda não forem inscritos ao canal Luceno Porto, se inscrevam. Um forte abraço e até o próximo vídeo.